Então, boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes. Mais uma vez estamos com o Ser Igreja na Rádio SIM em 101.1, habitualmente a esta hora até cerca da meia-noite, todas as sextas-feiras, como já estão a dar conta para o dia de hoje. Depois de um período de descanso, no mês de agosto, em que todos nós mais ou menos estivemos mais afastados de algumas rotinas, outros nem tanto, pelo contrário, aumentaram as suas rotinas ou intensificaram-nas, estamos aqui para reiniciar mais um ano pastoral e como não poderia deixar de ser, temos connosco o Sr. Sr. Bispo Primar, Sr. D. Jorge Ortiga, que nos vai ajudar a refletir sobre algumas coisas que se podem considerar extremamente relevantes. Sr. Sr. Bispo, boa noite. Boa noite e uma saudação a todos os ouvintes. Muito obrigado. Eu desejo de que todos tenham tido, de facto, algum período de férias ou de menos de descanso. De descanso. As férias também se pensa que é férias só quando se corre de um lado para o outro, não é? Ou menos de descanso. De descanso, que é muito importante. Sr. Bispo, nós poderíamos, se estivesse de acordo, começar pelo ano pastoral que se está a iniciar. A diocese tem vindo, nos últimos anos, a ter um mote para o ano pastoral de cada ano e este ano não foge à regra, com a curiosidade de nós termos, a partir do dia 8 de dezembro e até ao dia de Cristo Rei do próximo ano, um ano de misericórdia que o Papa Francisco quis. Sobre o ano, não misturando as duas coisas, mas elas vão se sobrepor, com certeza, e há acontecimentos que vão ter uma intensidade muito próxima. O ano pastoral que agora se inicia vai ter um grande objetivo. Sr. Bispo, fale-nos a favor disso. Muito bem, é mesmo oportuno e era bom que os nossos ouvintes assimilassem um pouco aquilo que brevemente poderei referir. Eu creio que, na verdade, os ouvintes sabem que aqui do César de Braga, há uns três anos nesta parte, tem vindo a trabalhar um problema que eu considero, digamos, essencial, que é a questão da fé. O que é fé, o que é que a fé implica, o que é que ela supõe, o que é que ela está sugerindo, em termos de diferença de outros que dizem que não têm fé. Procuramos dar a este plano, que desde o princípio idealizámos que fosse um plano de cinco anos, dar-lhe um título de redescobrir a identidade cristã. O que é que significa, portanto, a identidade, o que é, digamos, o cristão, de tal maneira que todos pudessem fazer uma redescoberta, porque mesmo aqueles que têm uma fé mais consciente, precisam de interiorizar sempre e cada vez mais. Então, para cada ano, não é que nós podemos partir, fragmentar a fé, mas para simplificar e para podermos atingir alguns objetivos em cada ano, nós atribuímos a cada ano um aspecto daquilo que nos parece ser fundamental do que poderá significar viver a fé. No primeiro ano, olhámos para a fé como algo a professar, procurando levar os nossos cristãos a tomar consciência, sobretudo, do credo, do conteúdo, dos conteúdos principais do credo. No segundo ano, chegámos à conclusão, chegámos à conclusão, não estava já delineado que a fé tem que ser celebrada, que é, a fé passa por tudo aquilo que a liturgia nos propõe, quer na Eucaristia, quer nos restantes sacramentos. Depois, de seguida, dedicámos um ano à fé vivida, a fé sem obras é morta. Portanto, trabalhámos, este ano que terminou, num ano social, que assim o fizemos, não é? E agora queremos olhar para a mesma fé, e sempre a única fé, numa outra perspectiva, não é? A fé tem que ser anunciada. O slogan deste ano é, de facto, a fé anunciada, não é? E porque a fé, dizemos, anunciada, nós chamámos, já este ano, um ano missionário. Queremos, efetivamente, que seja um ano missionário, não é? Então pegámos, sabe bem, como habitualmente, numa frase do Evangelho, que nos irá acompanhar durante este ano, onde Cristo deixou aos seus discípulos esta expressão, assim como eu fiz, fazei vós também. Isto é, Cristo era o enviado do Pai, e sendo o enviado do Pai, trazia, na verdade, uma mensagem, a sua palavra, que ele mesmo anunciou, anunciou por palavras, anunciou com a sua própria vida, e, sobretudo, anunciou depois, morrendo no Calvário, não é? Hoje, nos tempos que correm, importa que os batizados procurem tomar consciência de que a fé não é apenas um conjunto de atos que se realiza, ainda que seja todos os domingos indo à Eucaristia, ou então, para alguns, infelizmente, ocasionalmente, numa peregrinação, numa procissão... Num funeral. Num funeral, num funeral, às vezes, e tudo isso. A fé não é apenas isso, não é? A fé é, efetivamente, muito mais. A fé é ser discípulo de Jesus Cristo. Seguir, hoje, Jesus Cristo. Dizer, tomar consciência que Jesus continua vivo, e eu que o sigo, sou discípulo, neste sentido de o seguir. Mas onde está um discípulo? Um discípulo não é apenas uma realidade, eu vou dizer, passiva, não é? Que recolhe, isto já é bom, que recolhe uma mensagem trazida pelo próprio Jesus Cristo. Mas onde está um discípulo tem que estar alguém que se assuma também como missionário, não é? Todo e qualquer cristão participa da mesma missão de Jesus Cristo, que é fazer com que o Evangelho se vá semeando na sociedade, e ao semear-se na sociedade, que produza depois frutos, não é? Daí que a missão não é uma tarefa dos padres ou dos bispos, a missão tem que ser uma tarefa de todo e qualquer batizado, não é? Direi que no nosso programa, que ele está já disponível, quer na nossa página, quer também já em edição impressa, não é? E por isso mesmo os ouvintes, se quiserem, podem adquirir esse mesmo programa pastoral para este ano, não é? Naquele mínimo que está escrito, a ideia que perpassa sempre é esta. Ser discípulo missionário, não é? Não é discípulo e missionário, mas consciencializar-se que o discípulo é sempre missionário, não tem outra hipótese. E o missionário não é só aquele que vai para a África ou para qualquer outro lado, mas o missionário somos todos nós. Também vamos pensar nesses missionários que vão para a África ou para qualquer outro lugar. Também vamos interpelar os nossos cristãos no sentido de que viver a fé pode significar esteixar a sua terra e ir para longe durante um período de tempo, consagrar-se em nome de Cristo e por causa de Cristo, à edificação da Igreja em terras e circunstâncias, onde a Igreja e depois também a dimensão social não têm aquele nível que deveriam ter, não é? Mas, para mim, o fundamental e que nós queremos sublinhar permanentemente durante este ano é que o discípulo é missionário e que todo e qualquer cristão deve viver a sua vida como, sei lá, alguém que acolhe uma tarefa que o próprio Cristo lhe confia e que a própria Igreja confirma, não é? Que será uma tarefa e que deve ser uma tarefa dentro da Igreja, então hoje há imensos trabalhos para fazer na Igreja, nas paróquias, não é? Dentro da Igreja, naquilo que já está devidamente organizado, ou então em termos de voluntariado, já o ano passado falávamos muito no voluntariado, nós que necessitávamos de ter um voluntariado, eu vou dizer, de matriz cristal, pessoas que se reúnem uma vez ou outra para exercer determinado tipo de voluntário, mas fazê-lo nesta consciência de que estão a viver a sua própria fé. Mas depois também, digamos, eu, por isto ou por aquilo, por esta circunstância ou por aquela, até poderei não ter muito tempo para exercer esta tarefa numa comunidade da paróquia ou mesmo da diocese, não é? Mas pela minha profissão, eu devo tomar consciência que essa profissão é a minha missão de cristão, não é? Olhe, se sou jornalista, evidentemente vou ser jornalista, como todos os outros, mas naturalmente vou ter também presente aí as exigências da fé. Se sou empresário, se sou médico, se sou político, não é? A fé tem que me levar a que eu viva a minha vida nesta consciência de que Cristo conta comigo, para ali onde eu estou, construir um mundo diferente e edificar a Igreja de Jesus Cristo. Esta é um pouco, digamos assim, a síntese do nosso programa pastoral. É, portanto, um ano missionário, um ano para anunciarmos a fé, encontrar modos e maneiras diferentes, não é? De hoje anunciarmos a fé, porque Cristo nos deixou ficar aquela ordem, assim como eu fiz, fazei vós também. Ó Sr. 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 Srbispo, eu vou-lhe fazer uma pergunta um bocado provocatória. Não há perguntas provocatórias. Acha que não? Não, não. Estamos em casa sempre. Quando o Sr. Sr. Srbispo referiu os quatro momentos dos últimos quatro anos, a fé professada, a fé celebrada, a fé vivida e agora a fé anunciada... E no próximo ano, se Deus quiser, a fé contemplada, pensando em Maria. É, Maria. Ora bem, poderão alguns ouvintes ficar com a ideia que, pronto, este ano a Diocese, e a Diocese não é uma entidade abstrata, ela existe nos cristãos, nos batizados, e não só na figura do Bispo, ou neste caso o Sr. Sr. Srbispo, ou do Bispo Auxiliar do Clero, mas ela existe, a Diocese existe no todo dos batizados, que, pronto, este ano nós vamos nos preocupar com o anúncio da fé, vamos ser missionários, e vamos esquecer um pouco do que está para trás, porque já foi trabalhado. Isto é... A pergunta não é provocatória. Eu creio que já respondi, mas é bom sublinhar, não é? Eu acabei de dizer que a fé é única, é uma coisa só. Só que nós, para facilitarmos e para... Sistematizar um bocadinho. Sistematizar um pouco mais e sublinhar os aspectos diferentes, as diversas exigências da fé, um ano, olhe, olhamos mais para a dimensão de professar, não é? Mas, eu não quero, por exemplo, fazendo uma referência com o ano que terminou, não é? Um ano, digamos, social, um ano para viver as obras da Misericórdia. Não quer dizer que passou. Isto tem que continuar agora, e deve continuar agora. Até porque o Papa, não é? E porventura agora, e porventura agora, até mais, de um modo mais intenso, porque o ano que passou poderá ter sido um ano mais de reflexão, mas porquê não concretizar agora diversas iniciativas, não é? Que, naturalmente, o ano social, não é? Nos propôs, nomeadamente, dar vida a conferências vicentinas, ou então... Às obras de Misericórdia? Para podermos viver as obras de Misericórdia, não é? Portanto, não quer dizer que a fé são realidades estancas, não é? É mesmo a realidade, é o mesmo sangue que circula, não é? Só que analisámos aspectos diferentes. Posso dizer que a fé é como uma página toda escrita em que há aspectos que nós podemos ir sublinhando. Com certeza. Olha, tem graça. Eu agora, nesta leitura, acho importante isto. Mas isto só tem sentido no contexto de tudo. No todo. A fé é como que um organismo, e o facto de, sei lá, a mão, não vai dizer que não se interessa da cabeça, não é? É a mesma coisa, é o mesmo corpo, não é? E nós, se olharmos para a fé, e para podermos trabalhar a fé, lhe dedicámos cinco anos e encontramos estes cinco aspectos, eu poderia aqui, porventura, anunciar outros aspectos que a identidade cristã, portanto, que a vivência da fé também exige, não é? Também não vamos estar sempre, teremos também que mudar, e vamos mudando, mas é apenas para estarmos sempre no mesmo argumento, mas vendo em perspectivas diferentes e sublinhando e tirando conclusões para a vida do dia a dia. O anúncio do ano da misericórdia pela bula papal, quem já leu, e creio que toda a gente leu, os nossos ouvintes leram de certeza, até porque é um livro muito pequenino que se lê muito facilmente, o Papa não esquece esta dimensão do anúncio e da concretização do anúncio pelas obras, e recomenda que os movimentos, as comunidades, as paróquias todas, vivam as obras de misericórdia. E isto está em sintonia com, total, plena, acho eu, com os diferentes planos pastorais da nossa diocese. Nem sempre, digamos, as iniciativas vindas do Papa coincidem com aquilo que nós já temos programado, nem sempre. Eu diria que este ano há aqui uma coincidência que eu considero, digamos assim, feliz. Se o cristão deve ser, como digo, discípulo, mas ao ser discípulo, sabe que é missionário, que tenha uma tarefa, este ser missionário é ter uma tarefa, ter um encargo, e é sempre de anunciar Cristo na sua boa nova, na sua pessoa. Então, o que é que o Papa nos vem dizer? Que hoje nós temos que recorrer, não é? Que tipo de Cristo é que nós teremos que anunciar, não é? Ele fala e usa na sua linguagem, que eu acho muito feliz, não é? Nós temos que mostrar ao mundo de hoje, o anúncio, aquele Deus que nós mostramos, o rosto misericordioso de Deus, não é? Mostrar que Deus é misericórdia, o Deus rico em misericórdia, que é um tema que acompanha todo o Velho Testamento. Se nós procurremos o Velho Testamento, não é? Aparecem vinganças, aparecem guerras, mas depois surge também sempre esta preocupação por dizer que Deus é diferente, que Deus é misericordioso, não é? O Novo Testamento, em Cristo, o Cristo volta naturalmente a sublinhar a grandeza deste Deus que perdoa, deste Deus que acolhe, deste Deus que aceita, não é? E, portanto, nós, ao anunciarmos Deus, fé anunciada ao ano missionário, nós temos que, em primeiro lugar, é experimentar nós mesmos a misericórdia do Senhor, sentir-nos perdoados, sentir-nos nós próprios, não é? Que acolhem esta certeza absoluta de que Deus me dedica um amor todo ele muito pessoal, não é? Que me aceita como eu sou e eu posso sentir na minha própria carne a misericórdia de Deus e não aquele Deus de terror que nós tínhamos no passado, aquele Deus que nos castiga, não é? Não, é um Deus misericordioso, é um Deus que é Pai, não é? Mas, ao aceitar, digamos, em mim, este Deus misericórdia, ao fazer esta experiência, eu terei que anunciar aos outros, digamos assim, também este rosto misericordioso de Deus. Como é que eu o anuncio? Pode ser pelas palavras, mas o Papa Sobrinha, nós, no ano passado, sobrilhámos isso de um modo, digamos, quase, com muita frequência, digamos assim, vivendo as obras da misericórdia. Sendo misericordioso através das obras de misericórdia, não é? E aquilo que nós dizíamos há momentos, não é? Terminámos um ano pastoral, terminámos um ano social, não o matemos na gaveta, mas o que é que importa é buscar outra vez e continuar a viver, não é? Continuar a viver, sabendo que é isso que vamos anunciar durante este ano e essa consciência que teremos que ter. Este tema, agora, não abandonando o plano pastoral, mas continuando neste âmbito da misericórdia. Esta ideia do Papa do ano da misericórdia, ela insere-se um pouco na encíclica de João Paulo II, Dives in Misericordia. Portanto, há aqui uma continuidade do rosto da misericórdia. A comunicação social tem dado particular ênfase a duas coisas de um anúncio que o Papa, por intermédio do cardeal Reino Fisichella, fez há dois dias, que é. Um, agora, o pecado do aborto já não tem a ideia, eu vou dizer um disparate, que o aborto, afinal, é um pecado que qualquer um pode perdoar, o que não é verdade, a não ser por, enfim, por uma permissão especial do Papa. O Papa, pela carga que quer imprimir ao ano, ele delegou essa competência, ela largou-a. E outra que também tem dado muito que falar, e que a comunicação social também deu, que é a dos padres que estavam excluídos no caso da Fraternidade São Pio X, poderem, válida e licitamente, administrar o sacramento da confissão. Eu acho que o primeiro caso é que merecia talvez um comentário do Sr. Recepisco. Porque a comunicação social tem apresentado isto de uma forma que não é aquilo que o Papa fez anunciar. Está a ver, eu ao anunciar este Deus misericordioso, isto eu estou a anunciar para me situar sempre no plano pastoral, este Deus misericordioso. A misericórdia de Deus é um ato que eu sinto na minha consciência, mas é um ato que deve passar também pela realidade sacramental. E é por isso que nós teremos oportunidade de hoje, talvez não seja muito conveniente. Até porque o relógio anda. A questão das indulgências, das igrejas jubilares... Temos que falar disso antes da abertura do ano. Eu estou a preparar já agora uma nota pastoral onde isso ficará tudo... Clarificado. Mais ou menos clarificado quais são as igrejas e tudo isso. Mas estas igrejas serão sobretudo um lugar para ir do modo mais sensível e visível, o que direi mais logicamente, do modo sacramental, através do sacramento da reconciliação. É um ano para sentir o amor de Deus e poder anunciar o amor de Deus depois de uma experiência profunda da confissão. Deixe-me usar esta expressão. Isto é, hoje as pessoas pensam que já não é necessário esta graça do sacramento da reconciliação. E o próximo ano será uma oportunidade para sublinhar-nos. E todas as igrejas jubilares, uma das preocupações que queremos ter é que tenham, pelo menos durante um dia, sermos sacerdotes disponíveis para atender de confissão. Ora, o pecado, o pecado é perdoado pelo sacramento da confissão, através, portanto, Deus perdão, através da absolvição do ministro, que é aquilo que age em nome, representando o próprio Jesus Cristo. Só que a gravidade de alguns pecados, faz com que os sacerdotes possam absorver de todos os pecados, menos de alguns, nomeadamente é o aborto, e o fogo posto, são os dois pecados essencialmente reservados. Isto é, que o sacerdote não tem poder para isso. E terá que terá que pedir... Tal a gravidade que a igreja atribui. Atribui. Este é bom que tomemos consciência disto. O aborto, e mesmo o fogo posto, neste... No verão, e para fora, tudo isto. E nós temos que falar destas coisas, não é? Porque é uma destruída de gestão da natureza, e tudo isto. São da vida, no caso do aborto, e de gestão da natureza. Da criação, no fundo. É. Que os nossos sacerdotes, não é? Os sacerdotes, para poder ter o poder de absorver esses pecados, pedem ao bispo para que, naturalmente, possam absorver. Às vezes acontece, algum sacerdote, parece-lhe alguém com o pecado do aborto, não é? Ele diz à pessoa, se bem confessar, olha, deixa-me contactar com o bispo, que vou pedir autorização para poder absorver desse caso, passo cá amanhã, ou daqui a dois dias, e então, seja tranquila, Deus perdoa, Deus é amor, tranquilidade, mas passo por cá para receber a absolvição, porque tenho esse poder, me é delegado, não é? O que é que o Papa fez este ano? Não acabou com, digamos, esta mesma atitude de ser o aborto, ser um pecado reservado, continuar a ser um pecado reservado. Só que no ano da misericórdia, todo e qualquer sacerdote poderá absorver, digamos assim, desse pecado do aborto. Alargou, digamos assim, este espírito da misericórdia? A misericórdia só, mais nada. E durante este é um sinal da misericórdia de Deus que o Papa concretizou desta maneira, e acho muito feliz, e Deus queira, que muita gente que tenha certeza absoluta que vive com um peso de consciência, não é? Com isso. Que tenha essa coragem de procurar um sacerdote, de se confessar, não é? Para poder sentir o perdão de Deus e viver mais tranquilo e naquilo que nós fizemos, muitas vezes, e não volte a fazer, digamos assim, o mesmo, não é? Sim, sim, é sempre esse, não é? Portanto, não é apenas de chegar ali, hoje digo isto, e daqui a um ano volte a dizer a mesma coisa, não. Tem que haver 100% o propósito de emenda, não é? E portanto, seria um ano para que quem, por aventura, está, uma mulher que esteja nesta situação, aproveitar para se confessar em qualquer lado, qualquer sacerdote lhe pode absorver desse pecado do aborto e recomeçar uma vida de novo em autenticidade. É uma clarificação que é preciso, como o tempo vai urgindo e isso seria muito interessante, mas está a promessa do Sr. Asobispo, nós temos que continuar, temos que abordar isso mais detalhadamente, até porque o ano só começa dia 8 de dezembro, mas é preciso ir preparando as pessoas para interiorizarem. Como temos muito poucos minutos, o Sr. Asobispo com os Srs. Bispos portugueses vão todos agora a Roma, numa visita chamada Ad Sacra, Limina, Apostolorum, mais latim pelo meio. O que é que os Srs. Bispos vão fazer a Roma? Não vão ver as ruínas de Trajano? Não, pode acontecer. Aliás, passam por elas. Pode acontecer. Passam por elas. Também pode acontecer. E não está para os olhos. Acho que é uma experiência, digamos, muito interessante, onde nós estamos aqui a sublinhar uma Igreja como comunhão. Evidentemente que o Bispo, na sua diocese, ele é o Bispo, mas o Bispo sente-se 24 horas em comunhão com o Papa. Mas o Papa, ele é o Bispo de Roma, mas sendo o Bispo de Roma, é, vamos, como este pai da Igreja Universal, neste sentido, a comunhão, o princípio da união. Então, o que é que a disciplina da Igreja estipula? Já com muitos séculos. É, com muitos séculos. De cinco em cinco anos, os bispos se devem deslocar a Roma, e então esta visita à Sacra de Lima, que são os lugares sagrados, é uma passagem que é, digamos, obrigatória, no sentido da separação da Eucaristia, pelas quatro basílicas maiores, não é? O Vaticano, São João de Laterão, Santa Maria e São Paulo, não é? São as quatro basílicas maiores, com uma expressão, digamos, destes lugares sagrados porque eles são, o Vaticano, o lugar onde está São Pedro, sepultado, na realidade, se podíamos aqui, digamos, explicar, mas mais do que, estes são os tais lugares, mas depois neste sentido de comunhão com o Papa. Comunhão com o Papa porque há um encontro com o Papa, não é? Mas juntamente com o Papa, também com os diversos, nós chamamos congregações numa linguagem para o povo entender, uma espécie de ministérios, não é? Porquê? Porque meia dúzia de meses antes, em janeiro, não é? Nós enviámos também, sempre em termos de comunhão, um relatório da vida, no caso, do César do César do Braga, não é? O que é que nos parece? A relação à catequese, a relação à liturgia, em tudo. Mandamos para que as diversas congregações, que são órgãos que colaboram com o Papa nesta missão da unidade e da comunhão, também, pois, analisem isto tudo, não é? E são, então, estes encontros que teremos com as congregações, não é? Onde analisaremos cada um dos aspectos, não é? Naturalmente, ouvindo algo que tenham para nos dizer, não é? Ouvindo, corrigindo aquilo que nós enviamos em comum, não é? Ou então, dizendo, não se esqueçam, alguma instrução particular, isto assim, 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 não é? E depois o encontro que temos também com o Papa, que é um encontro particular com o Papa, onde o Papa nos dirá também alguma coisa, a partir daquilo que nós enviámos, do relatório que nós enviámos, e que ele, pela graça que tem, com certeza que Paz irá fazer um discurso, não é? Um discurso que deve ser um discurso programático para a Igreja em Portugal, não é? É um momento muito importante, um momento muito significativo, não apenas em termos sentimentais, do gosto que tem de estar próximo do Papa, de falar com o Papa de Braga, por exemplo, da situação de Braga, não é? E da vinda dele a Braga, não é? Tudo isso pode acontecer, não sei, são conversas, não pode revelar, não pode revelar. São conversas, as conversas, depende, não é? Às vezes pode acontecer. É como a estreia, se está a falar de um assunto e pode-se falar dessas coisas, não é? Mas, essencialmente, isso é importante e a vinda de la Braga seria importante, digamos, não é? Mas mais importante que isso é que Braga se disponha para acolher a mensagem que ela nos vai deixar ficar nesse pequeno discurso que nos fará e que, com certeza, assim, a minha experiência, porque esta já é a terceira ou a quarta das anos de bem visita, a segunda, como o Bispo, e como auxiliar também foi, não é? Mas é um programa que, efetivamente, nós recebemos e um conjunto de orientações das diversas congregações e isto para sentirmos a unidade e não para destruirmos também a nossa individualidade, a nossa característica própria, mas para fazermos esta experiência profunda de comunhão, como Pedro. Quantos dias vão estar em Roma? Neste trabalho, não é, evidentemente? Ora bem, o trabalho, provavelmente, é a semana toda, a próxima semana, digamos, que começa na segunda, logo com o encontro com o Papa, na segunda-feira de manhã, às nove e meia, encontros com o Papa, os bispos da província eclesiástica de Ébora e de Lisboa, ou Lisboa e Ébora, como queramos, e às onze, a província eclesiástica de Braga. Peço até aos ouvintes que rezem para que, naturalmente, particularmente, esse encontro com os bispos da província eclesiástica de Braga, seja um encontro frutífero e que seja uma graça para nós e depois, por nosso intermédio, para as nossas dioceses. Posso fazer um parênteses? O senhor arcebispo é o arcebispo metropolita de Braga, que quer dizer que há uma série de dioceses sufragâneas que fazem parte da província. São nove, nove, nove... Vila Real? São oito, é, portanto, Viana Castelo, Vila Real, Bramengo, Bragança, Coimbra, Viseu e Porto. E Aveiro. São esses que nos encontaremos, esse grupo, que estaremos com o Papa na próxima segunda-feira pelas onze horas. Portanto, fica aqui um apelo às onze horas fazer uma força especial para que o Espírito Santo... Com certeza que alguma coisa devemos dizer ao Papa ou irei dizer. É o metropolitano. É, mas depois também iremos falar com todos. Ele falará com todos. Sim, evidentemente. A mim toca-me apenas dá-me a introduzir a conversa, não é? E depois será ele a conduzir. Assim o espero, não é? Eu fico com a ideia, Sra. pela variedade de temas que vão ter que abordar nos diferentes dicastérios, não é? Sim, sim. De facto, é uma semana muito intensa. Todo o dia tem encontros. Na segunda-feira é esse encontro com o Papa, mas logo de tarde, neste dia de tarde, temos logo o encontro de outras congregações que neste momento o programa está elaborado. Evidentemente nem interessa. Pega-se na agenda do dia a dia e é suficiente. Mas sem dúvida nenhuma, porque são as congregações, e elas são tantas, nós não podemos ir a todas, não é? Mas há algumas em que vamos todos, não é? Todos os bispos eram todos e participam todos, não é? E depois há outras que vão aqueles que aqui no país, aqui em Portugal, estão encarregados desse setor. Falar por aquilo que me diz respeito a mim, não é? Para além dessas congregações, quase que obrigatoriamente eu tenho que ir ao Pontifício do Conselho Coruno, por causa da Ponte de Estado Social, a Cáritas e a Justiça e Paz. E depois há outros... Que vão para outros sítios, não é? Mas naturalmente este foi aquilo que nós reservámos, depois há Pastoral da Saúde, Pastoral dos Ciganos... O Culto Divino, etc. Mas isso é outra parte. É outra parte. Aí vamos todos ao Culto Divino, aos santos, aos bispos, então disso aí naturalmente vamos. Posso lhe fazer um pedido? Peço a dois. Não, 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 só quero um. Se estiver com o Cardeal Sará, diga que há um português muito humilde, muito humilde, que acabou de ler um livro dele excepcional, que é Diogo Renan, e que lamentavelmente devia estar editado em português alguma editora. É uma questão de o senhor traduzir. Ah, é muito grande. Não é que o francês me atrapalhe, mas... Eu pedia-lhe que disse, fazia o grande favor, dizer, Há um português palácio, um homenzinho assim, que está entusiasmado com o seu livro. Pode ser. Sr. Sísper, muito obrigado. Muito bom dia, ou boa noite. Boa noite, boa viagem. Obrigado, e rezem, para que provavelmente não seja apenas essa viagem, mas seja um acontecimento para Braga e para o país, porque nós não somos bispos isoladamente, só assim, em comunhão. Muito obrigado. 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 Obrigado.